Música 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 Esse cabelinho aqui A gente vai fazer Mais mechas Para deixar ela mais loira Se vocês olharem e analisarem Como está hoje Ela está com uma tonalidade aqui E outra tonalidade na ponta A ponta dela está mais escura Do que próxima raiva Então a gente vai dar uma emparelhada nisso E fazer com que ela fique com as pontas mais caras Para fazer um récultor Música 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 Música